O passaporte Nansenor, originalmente e oficialmente passaporte para apátridas, foi um documento de identificação pessoal reconhecido internacionalmente e emitido pela Liga das Nações a Refugiados Apátridas. Para emitir visto a quem tivesse este tipo de passaporte, os consulados e as embaixadas portuguesas tinham de pedir autorização primeiro a Lisboa antes de darem o visto. O passaporte Nansen desenvolveu-se após a Revolução Russa de 1917, quando 1,4 milhões de refugiados russos saíram do país devido à guerra civil e situação económica, política e de restrição das liberdades e direitos de expressão. Centenas de milhares de russos emigraram graças ao passaporte de Nansen. Também, em 1933, a disposição do Nansen foi ampliada para incluir também refugiados arménios, assírios e turcos. Outra meia para a canhota girar, e toda a gente se ajeita a dançar, esta dança toda nota. Anda toda encantada com o que está para vir, trazem o rosto pintado e já não sabem sorrir. Para matar a tristeza, vamos todos dar a pera nesta dança portuguesa de todas a mais moderna. Meia volta para a direita rodar, outra meia para a canhota girar, e toda a gente se ajeita a dançar, esta dança toda nota. Meia volta para a direita rodar, outra meia para a canhota girar, e toda a gente se ajeita a dançar, esta dança toda nota. Mas se o servo antecipar todo o mal que nos vier, toca a rir, toca a gozar, e seja o que Deus quiser. Corazão à raiva, sonda, destra raios, as relias, vamos dar mais uma volta que esta vida são dois dias. Meia volta para a direita rodar, outra meia para a canhota girar, e toda a gente se ajeita a dançar, esta dança toda nota. Meia volta para a direita rodar, outra meia para a canhota girar, e toda a gente se ajeita a dançar, esta dança toda nota. E estivemos a ouvir, meia volta para a direita, com a Orquestra Popular Caça Nova, outro tema de 1940. Embora o passaporte de Nansane não seja mais emitido, autoridades nacionais e supranacionais como as Nações Unidas emitem documentos de viagens para apátridas e refugiados, bem como os certificados de identidade ou passaporte para estrangeiros e documentos de viagem para refugiados em forma de passaporte. Isto de acordo com a Convenção de Genebra de 1951. E vamos ouvir Carmen Miranda e o Bando da Lua em Mamãe Eu Quero Aqui, um tema de bem de 1940. Mamãe eu quero, 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 mamãe. Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Dorme filhinho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Eu olho as pequenas, mas daquele jeito E tenho muita pena não ser criança de peito Eu tenho uma irmã que é fenomenal Ela é da bossa e o marido é um bossa Mamãe, mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, dá chupeta, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, dá chupeta, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero Mamãe, mamãe eu quero mamar Dá chupeta, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Não havendo já o passaporte Nansen No Brasil as autoridades emitem o passaporte para estrangeiros Cuja capa é amarela É destinado para estrangeiros legalmente registados no Brasil e que necessitem De deixar o território nacional e a ele retornar Para estrangeiros refugiados sem nacionalidade Ou asilados no Brasil E nacional de país que não tenha representação diplomática ou consular No Brasil nem representante de outro país encarregado de o proteger O que é, meu filho? Por que chora? Papai, mamãe me bateu Por que pediu? Ela disse que eu sou muito grande para pedir mamadeira Não chore, meu filho É, papai, mas ela me castigou Me fez comer pimenta com açúcar Ora, com açúcar até eu Papai, mamãe me bateu Com tanta força que a costela me doeu Ela não quer que eu ande pela rua a gritar Mamãe, eu quero mamar Papai, mamãe me bateu Com tanta força que a costela me doeu Ela não quer que eu ande pela rua a gritar Mamãe, eu quero mamar Papai, disse a mamãe Que eu não posso me casar Eu ainda sou criança Ainda choro pra mamar Mamãe, quando se zanga O almoço nunca sai Pego o cabo de vacuna E toca a ripa no papai Papai, papai Papai, mamãe me bateu Com tanta força que a costela me doeu Ela não quer que eu ande pela rua a gritar Mamãe, eu quero mamar Papai, mamãe me bateu Com tanta força que a costela me doeu Ela não quer que eu ande pela rua a gritar Mamãe, eu quero mamar Lá em casa tem um gato Quando come, lambe a unha Tem uma cachorra cega Que serve de testemunha Mamãe, quando se zanga O almoço nunca sai Pego o cabo de vassoura E toca a ripa no papai E estamos a ouvir Jararaca Papai, mamãe me bateu É uma composição de Jararaca E Felizberto Martins Um tema que vem num discórdion E é do ano de 1940 Papai, mamãe me bateu Com tanta força que a costela me doeu Ela não quer que eu ande pela rua a gritar Mamãe, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamãe me bateu Com tanta força que a costela me doeu Mamãe, eu quero mamãe me bateu Com tanta força que a costela me doeu Mamãe, eu quero mamãe me bateu Com tanta força que a costela me doeu Mamãe, eu quero mamãe me bateu Com tanta força que a costela me doeu